Música Meia noite no quarto Ela vai subir Ouço passos na escada Vejo a porta abrir O abajur com de carne E o lençol azul Cortina de seda No seu corpo Menina, veneno O mundo é pequeno demais pra nós dois E toda cama que eu durmo Solta você, solta você, solta você Seus olhos verdes no espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu acordo sem você Fico falando pras paredes Até anoitecer Menina, veneno Você tem um jeito E toda noite no meu quarto Que me entorpecei Me entorpecei Me entorpecei Yeah, 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 yeah Tchau, tchau, tchau Música Menino a veneno, o mundo é pequeno demais pra nós dois Em toda cama que eu durmo só pra você, só pra você, só pra você Meia noite no meu quarto, ela vai sentir Eu ouço passos na escada, eu vejo a porta abrir Você vem não ser de onde eu sempre me amar Eu nem sei qual o seu nome, mas nem preciso chamar Menino a veneno, você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vendo entorpecer Entorpecer, entorpecer Música 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 Música